Ai, 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 oh, isto puxa, vai desmarcar a frente. Pô, nem vos vou contar nada, pera. O dia de hoje e o dia de ontem foi muito longo, pessoal, mas antes disso, como é que vocês estão? Estão bem? Está tudo bem com vocês? Como é que está a correr a escola? Está a correr bem? Não sei. Conta-me aí embaixo nos comentários e também não se esqueçam de deixar o vosso like. Pronto, então o que é que aconteceu? É ontem, pessoal, é ontem eu e o Dark que fomos a uma festa do amigo nosso que é DJ, o KVU, não sei se vocês conhecem, e foi brutal. Tão brutal que eu consegui desligar o som, meu. Tipo, já o concerto já estava numa hora, já, tipo, com grandes músicas e tal, e de repente a música para. Epai, eu só sei estragar as cenas, eu acho que eu tenho aqui vídeo, pera aí. Acho que vocês conseguem ver. Aqui basicamente somos nós, eu, o KVU, o Dark, o Van Dark, o Rockstar, estamos todos aqui, tipo, a curtir e tal. Isto aqui é, tipo, como se fosse meio compilado. Só para vocês verem como a festa estava brutal. Esbué de chama, bué de fogo, pá, como assim? Olha aí. Então, os bué curtir, bué, eu depois inventei de subir aqui em cima, pessoal, aqui em cima, onde está, tipo, estas coisas aqui em cima. Vocês já vão ver. Muita gente, tchê, vejam lá, vejam lá. Está aí o Dark a curtir o som, até vou tentar meter um pouco mais para trás. Ei, caralho, vocês... Aqui o Dark a curtir o som, ganhou ali o palmo. E eu basicamente estou ali em cima. O som para! O som parou, manguei! O som parou! Epá, não tem como. Eu já tinha avisado, tipo, eu estava lá e basicamente nós todos estávamos, tipo, pá, vocês sabem o que é que é drip, né? Tipo, epá, toda a gente estava assim com um grande drip. Eu estava a falar assim com o Rockstar, que é um grande amigo meu também. Epá, eu não sei o que é que achas, mas acho que este palco aqui não vai aguentar com o nosso drip. E foi literalmente o que aconteceu. Basicamente foi uma desculpa só. Mas pronto, lá pedi desculpa também ao Kevoo, mas foi uma festa brutal. Provavelmente vocês vão conseguir ver tudo lá no meu Instagram e no Instagram do Kevoo. Foi uma das experiências mais, sei lá, não digo que seja constrangedora, mas eu nem sequer estava à espera disso acontecer. Mas, também por outro lado, eu acho que as pessoas pensaram que aquilo foi propositado, porque, epá, eu já estava há muito tempo a meter música e aquilo, tipo, é impossível acontecer naquela altura, tipo, é impossível. Eu acho que foi porque eu dei um ponto de pena a alguma coisa, tipo, e enganei-me assim. Não, não, mas na verdade foi mesmo o drip. Mas sim, pessoal, não tem como, foi mesmo brutal. Mas olha lá, eu senti uma autêntica Rockstar, está tipo mesmo brutal, cheque, cuidado. Mas sim, isto aqui é uma das razões da minha voz estar assim. É uma das razões que o meu look está assim, tipo, estou mesmo é cansado, mas valeu mesmo é, pena. Outra das coisas que vocês vão ver neste vídeo aqui, como vocês liram no título, foi que o Dark experimentou finalmente o Type R. Sim, para quem não sabe, pessoal, no Dark já tem a carta para aí há 5 meses. Eu acabei por descobrir neste vídeo mesmo, porque eu pensava que ele já tinha a carta há muito mais tempo. E pronto, e lancei-lhe o desafio de ele experimentar o Type R, já que ele já tinha ido testar o Tesla e tinha gostado imenso. Mas, como eu disse, pessoal, é impossível ficar indiferente ao Type R, porque o Type R é um grande carro, tipo, é o meu carro. Não tem como, não tem como. E eu sei que uma coisa é andar a pendura, outra coisa é experimentar o carro. E se as pessoas experimentarem o carro, eu sei que elas também vão virar fãs. Mas pronto, pessoal, antes de começar a meter aí o vídeo do Dark a conduzir, eu quero explicar mais uma vez o que é que aconteceu. Pronto, eu já entreguei o carro, já entreguei o Type R. Infelizmente, né, bem triste, eu não queria entregar, eu queria ficar com ele. Mas, como eu já tinha dito, pessoal, o pessoal da Onda Portugal é brutal. E eles se deram mais uma semana... Não, porque eu já tenho ido a andar. Mas tu queres aparecer no vídeo? Quero. Então, pronto, diz assim, diz olá porque as pessoas estão-te a ouvir. Olá! Então, e o que é que as pessoas têm que fazer agora? Um vídeo para o Monteiro. Não vejo? Estás-me a ligar, eu estou aqui a gravar e tudo. Olá! Pronto, então, eu estou a fazermos assim, eu mais tarde voei a casa. Tá bom, tá bom. Ok? Vai. Até já. Tchau. O meu pai está sempre a querer entrar nos vídeos. Mas, como eu estava a explicar, pessoal, o pessoal da Onda Portugal é brutal. E eles se deram, mais uma vez, um Civic. E não um Civic qualquer, porque é um Civic que eu acho que qualquer família quer ter na sua casa. Mas, pronto, pessoal. Mais uma vez, obrigado à Onda Portugal. Estão aí os links, tipo, aí embaixo para vocês seguirem. Por favor, sigam-me só porque eles são mesmo brutais e foram sempre 5 estrelas comigo. E eles merecem. E também está aí a minha foto para vocês deixarem o like. Mas, pronto, sigam-me lá com o vídeo e vejam lá o Dark a conduzir o Type-R. Ora bem, pessoal, chegou o momento do vídeo que vai ser o mais engraçado de todos. O Dark agora vai conduzir o Type-R pela primeira vez. Vamos lá! Epá, pera aí, não, não, não. Antes de começar, tens de me dizer qual é que foi o teu histórico de carros, até agora. Tens mais ou menos, tipo, quase um ano de carta. Não, quase um ano não. Tenho 5 meses. 5 meses? Epá, pensava que era um ano, tipo. Não, não, não. 5 meses. Até agora, porque é que já conduziste? Até agora? Sim. O que é? Fora da escola de condução? Sim. O que é que já conduzi? Conduzi já um Alfa Romeo que eu já nem sei para lá que é, mas já era fixe. Test drive do Tesla. E agora vai ser este. Epá, calhar este aqui é o mais parceiro com o Tesla, mas mesmo assim o Tesla consegue ser mais potente. Não, esse era bem rápido. Epá, inegável. Esse carro, tu vais conduzir e vais curtir. Eu vou testar, eu vou testar. Eu acho que sim. Bom, é preciso que eu te explique alguma coisa? Acho que não, acho que está de chilo. Epá, eu acho que... É um carro, já? Eu não sei. Devagar, pronto. Este carro aqui... Eu vou devagar, eu vou devagar. É um carro bueda potente. É preciso ter bueda de atenção. Vai devagar. Podes já ligá-lo? Espera aí. Tem calma, isto aqui tem que saber, tipo, uma preparação antes. Tu não podes estar a andar nas coisas sem perceber o que é que é, né? Isto aqui é louco. Aster piece. É grande carro. Pronto. Vai devagar. Tens todas as ajudas possíveis. Tipo... E vai só devagar. Eu já cheguei a Playstation, pi. Eu cheguei o grande turismo com o Volant, com a Logitech. Percebe? Eu conheço. Eu cheguei a Track Simulator. Track, Track Simulator. Pronto. Para ligares o carro, pé na embalagem, pé no travão, start and stop. Cuidado. This is my jam. Para meteres marcha atrás, encostas tudo à direita e metes para trás. Como? Tudo à direita. E agora vai aparecer aqui a câmera. Pronto. Isto aqui está-te a avisar, imagina, quando dá tudo, 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 é porque tem alguém que está a ver tipo da direita ou da esquerda e não sei o que. O pessoal vai achar que eu não sei conduzir. Tu estás-me a explicar tudo. Fogo, o Dark não sabe andar. É verdade. Só, uma cena que vocês não sabem é que o Dark acabou, tipo, imagina, ele estava a dizer que tirou a carta há cinco meses. Tipo, para mim já foi quase há um ano. Normalmente no dia a dia quem conduz só sou eu, tipo, não é ele. Pronto. Isto aqui, basicamente, para uma pessoa que tirou a carta há pouco tempo, é tipo, é pá, caminho para o suicídio. Mas pronto. Este carro vai estar bem com o carro. É uma caloura, mas é. Ai, 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 ai. É hoje, é hoje, é hoje. É só isso com calma. É só isso com calma, aí, é. Oh, isto puxa. Agora podes meter, tipo, uma segundinha. É fácil. Agora tens aí uma cedência de passagem, tipo, tens que ceder a passagem, obviamente. Claro, tem que olhar e que és, não há ninguém. Não há ninguém. Vê? Posso ir. Agora tens que encostar mais à esquerda, porque é que vai sair a via, vê aí, se vem ter uma quinta, e oficialmente, temos que dizer, não precisas estar acelar há muito, tá bem? Oficialmente já estás a andar. Não tem muita coisa. É só isto aqui. E agora, como a gente está na autostrada, é só andar sempre em frente. Alright? Estou com um bocado medo, porque o carro é bruto, mas é aia na boa. É fixe. Come back up. Tu parece um pouco de gelo. Parece que o convívio foi-te lá toda, estás bem rindo. Estou assustado. Tá coiado, tá coiado. Geralmente, o que é que achaste? Muito bom. Eu quero este carro, eu quero este carro. Eu quero este carro. Eu vou devolver o Tesla. Não, eu já não quero. Sabe o que é que vai acontecer? Ganhaste agora o certificado da autostrada. Já, certificado. Mas o que diz, não é? É a boa da ficha. É a boa da ficha. E esse carro nunca vai desiludir. E ajuda a boa a conduzir. Eu que tenho pouca experiência, é tipo, chill. Onde está a chorar, está ali para as lágrimas. Olha aí, o fogo está a emocionar. Não digo o meu bebê, porque ele não é meu. Mas dá boa da pena. Dá bem vontade de ir úvido. E aí, por cima, com o bocadinho. Só da frente. Pronto, agora vamos passar a parte mais engraçada, que vocês ainda não viram o carro. Se vocês não me seguem no Instagram, obviamente que ainda não viram o carro. Tem ali o carro na garagem que eu quero vos mostrar um bocadinho. E talvez que é lá fazer um vídeo mais especificado, se vocês quiserem saber as especificações do carro. E saber as coisas mais em detalhe. Mas posso-vos garantir que o carro é igualmente bonito ao Type-R. Tipo, não tem como. Eu sinto-me um pai lá dentro. Bora lá. Não tem como, pessoal. Isto aqui é uma coisa que eu adoro sempre fazer. Que é abrir a garagem. Abre. Abre. E ver o carro aparecer. Vejam lá. É ou não é? Igualmente bonito. O azulinho, meu. Isto também é azul. Sabem que eu gosto de azul e meteram-me um carro aqui azul também. Brutal. Para os mais atentos, também a casa aqui do lado já está tipo acabada. What the heck. Mas pronto, pessoal. Isto aqui é um Honda Civic. Um Honda Civic à pai. Um Honda Civic que toda a família quer ter em casa. Vou-vos mostrar mais um bocadinho para vocês perceberem a máquina que isto é. Como podem ver, pessoal. O carro é lindo. Lindo. Linda por cima nessa cor azul. Esqueçam. Para saber, pessoal. Quem curte do carro, comenta aí embaixo. Azulinho. Que eu vou tentar dar coração em todos. Falando aqui, resumidamente. Para quem quer ver um vídeo tipo específico aqui do carro. Comente um. Que eu faça um vídeo literalmente só a falar do carro. Tipo, o que é que o carro tem, o que é que o carro não tem. O que é que o carro é bom, o que é que o carro é mau. Tipo, literalmente, se é uma boa ou compra ou não. Mas agora eu só vou-vos mostrar aqui a máquina. Tipo, literalmente. Como eu disse só, é um Honda Civic. Um Honda Civic à pai. Bancos aquecidos. Um carro extremamente confortável. Tem jante preta. Anda muito e consome pouco. É isso mesmo. Anda muito e consome pouco. Diga aos vossos pais porque este carro aqui é uma boa compra. E o que é mais engraçado nisto aqui tudo, pessoal. É que vocês têm basicamente o interior de um Type-R. Literalmente. Numa versão muito mais económica. Tipo, tem tudo. Um grande espaço aqui, pessoal. Para vocês deixarem aqui as vossas coisas. Tipo, garrafas, carteiras. Como está aqui a minha. E o espaço gigante, pessoal, em que vocês podem levar, tipo, o que é que vocês quiserem. Tipo, ogres, bebés, mutantes. O Undertaker também cabe aqui atrás, pá. Cabe toda a gente, literalmente. E mais uma vez digo, pessoal, este aqui é um carro bastante acessível. Porque ao preço que é, compensa bastante. A sério, tipo, literalmente. Mas pronto, pessoal. Não me vou aprofundar mais. Se vocês quiserem um vídeo, tipo, em permenor, comentem um. Porque o que não falta, pessoal, é tipo, espaço no carro. É espaço aqui. Esse carro é muito tão grande. Você não está a ver. Esse carro é grande. Aqui. E durma aqui. Ó, até mais ao fundo, ó. Dois pis. Quatro pis. Mais uma vez a agradeção na Portugal por me ceder estes carros fantásticos. E já sabem, pessoal, sigam lá nas redes sociais porque eles merecem bastante. Porque, pá, o carro está brutal, não é? Está brutal mesmo. Está bem bonito. É pá, falando aqui entre nós. Eu não me importava de ficar com este carro aqui. Este carro aqui está brutal mesmo, literalmente. Pronto, e basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Já sabem, deixem o vosso like aí embaixo. Não se esqueçam de seguir a Onda Portugal porque eles merecem bastante. E vamos lá ver qual é que vai ser o próximo carro que eles vão me reservar. Só espero que eles me recebem um fixe. Ou pelo menos recebem-me um. Tipo, não se esqueçam de mim. Já sabem, está todas as informações aí na descrição. Eu também deixo o vosso like. Espero que vocês tenham curtido do vídeo. E o vídeo foi este. Por isso, jump by. Yeah! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Criança de Deus.